Fala gente boa do meu canal motoboyfilmador.pt E aí moçada, vou dar um pulinho na McDonald's aqui da circunvalação logo ali em cima ali Pra trocar uma ideia lá com o inscrito do canal Vai falar com a gente aí uma coisinha aí sobre a parte da Uber Carro moçada, vamos que vamos hein Ô gente, sabe quem chegou em Portugal aqui? Sabe não? É o Doutor Grana moçada É, o Doutor Grana chegou gente Eu vou deixar aí no link Na descrição do vídeo, vou deixar o link aí moçada É, o Doutor Grana se inscreveu no meu canal E o Doutor Grana rapaziada Ele fala sobre finança Ele fala da vinda dele pra Portugal Ele tirou o visto D2 Ele fala o processo dele, o tempo que durou As burocracias É, ele dá umas dicas, tá entendendo gente? Mas principalmente o canal do Doutor Grana Ele fala sobre parte financeira, entendeu? Sobre empresas, sobre muitas coisas Na parte de negócios, tá entendendo gente? E Depois vocês dão uma olhadinha no canal dele Que ele vai falar um pouco aí Da vinda dele de Portugal Ele vendendo as coisas, tudo A vida que ele leva aí Ele vendendo as coisas dele, tudo A casa Tudo pra vir pra Portugal E daqui uns dias Ele vai fazer um novo vídeo aqui em Portugal Ele tá na... Deixa eu encostar aqui pra ficar mais fácil Ele está na cidade Viana do Castelo É uma cidade muito próxima aqui do Porto Se eu não me engano é 40km Entre rios Vai descendo ali Que vai tipo aquela praia que eu fiz o vídeo De praia de Zebreiro Vou deixar aí na descrição do vídeo O linkzinho do site dele aí gente E no minuto 8 Ele fala do meu canal também lá Dá uma olhadinha aí Ele fala do meu canal Ele fala de vários canais aqui De vários youtubers aqui de Portugal É bom que Pra quem não sabe de alguns canais de youtuber Ele também dá dicas dos canais dos youtubers daqui Entendeu moçada? De Portugal E nessa dica que ele dá No minuto 8 do vídeo que eu vou deixar aí Ele fala do meu canal também É isso aí moçada Dá uma olhadinha lá no link Que eu vou deixar pra vocês aí Do Doutor Grana Que... E se inscreve no canal dele Que agora em diante aqui Com certeza ele vai fazer muitos novos vídeos Pro lado lá de Viana do Castelo Hein moçada? Vamos dar um pulinho agora ali em cima Ali pra conversar um pouco Com o inscrito do canal da Uber Vamos que vamos hein moçada Outra dica que eu vou dar pra vocês E gente É... Essa semana aí Fui fazer uma correria com o inscrito aí Pra ver um serviço na área de restauração Gente É o seguinte Eu vou dar uma dica pra vocês Vocês que estão fazendo projeto Pra vir pra cá No próximo ano Ou daqui um ano Daqui dois anos Eu não sei se você vai vir com o seu visto de turista Ou se vai vir com o visto de 2, de 7 Qualquer tipo de visto Ou com nacionalidade portuguesa Rapaziada Faz um curso de inglês aí no Brasil gente Faz um curso de inglês Porque eu andei com o inscrito aí Procurando trabalho com ele Na área da restauração Na Ribeira No Porto Cara Todo mundo Todos os restaurantes Estão pedindo inglês Então quer dizer Esse negócio de falar outra língua É muito importante Quem vem com o inglês Não precisa ser inglês fluente Quem pelo menos percebe O que o turista tá falando Consegue comunicar Rapaziada Pra quem vai trabalhar Na área da restauração É serviço garantido Nesse sentido Pra quem tem inglês Tá entendendo Pra quem tem inglês Pra quem não tem inglês Tá cada vez mais difícil Até eu vou estudar um pouquinho De inglês aqui Eu tava ontem lá Já treinando um pouquinho No Youtube Eu peguei ali no Youtube Uns videozinhos ali Já me deram uma dica Pra assistir um vídeo Em inglês Uns filmes em inglês Só que eu não tô entendendo nada Mas é assim Tô começando Tô começando Vamos que vamos Vamos lá conversar um pouco Com o inscrito ali da Uber Vamos que vamos Gente Um abraço pra todo mundo aí Aí gente Vou falar com vocês aí Uma nova área Pra vocês irem aí Mas essa área É mais complicada Moçada Que essa área Só pra quem já tá aqui Já tem título de residência Ou quem vem com visto D7 Ou quem vem com visto D2 Ou vem com qualquer Outro tipo de visto Sem serviço de turismo Entendeu moçada Com passaporte Não dá pra essa área Nós vamos dar um toquezinho aí Nós vamos conversar com um colega aqui É O que acontece moçada Eu já tinha falado pra vocês aí O carro eleito Número um dos portugueses aqui Que é o carro Renault né O Megane Nesse caso aqui É um Megane 2017 Um Talismã Aí eu queria mostrar pra vocês aí O carro por dentro aí Pra vocês dar uma olhadinha aí É um carro todo É completo Um carro completo Um carro top demais gente Esse carro é 5 estrelas Entendeu E igual eu falei com vocês hein gente É por isso que eu tô fazendo um vídeo nele aqui Que é o carro eleito Número um dos portugueses Que é o carro que dá 5 anos de garantia É No caso Ou 100 mil quilômetros E É isso moçada Sobre o carro Depois eu vou deixar aqui o colega Falar mais sobre o carro É o seguinte É Eu vou apresentar pra vocês aqui O colega que trabalha com aplicativo Que você já conhece do canal aí Mas é Eu vou apresentar ele novamente aí Pra nós trocarmos um pouquinho de ideia aqui Sobre Sobre essa área nova aqui do mercado aqui E ele vai falar um pouco sobre o trabalho dele Meu aplicativozinho da Uber Tá desligado Hoje eu vim aqui no porto Só dar um rolezinho Conversar um pouco a galera aí Pra saber como é que tá o trabalho Ainda continua ruim na área da motoca É Assim Continua ruim assim Tá mais ou menos Tá estável Entendeu Os que tão trabalhando Tão só Ganhando só pra sobreviver Nós tão doidos Que começa o inverno rápido Começa a chuvinha Entendeu moçada A motoca tá aí Vou mostrar a motoca pra vocês Tá vendo Eu dei um rolezinho hoje Liguei o aplicativo Só umas meia horinha Só pra ver se tocava Essas meia hora Não tocou nenhuma vez Vou mostrar o carro por fora pra vocês Aí moçada Olha o carro aí É um Talisman 2017 Carro zero quilômetro Todo completo Igual eu falei com vocês Olha aí E vou apresentar pra vocês aí O inscrito do canal aí Que vocês já conhecem Que trabalhava na Uber Desistiu da Uber Moto Agora tá em outro aplicativo E aí Jair Beleza cara Boa tarde Nós estamos aí de novo na atividade né Jair Estamos aí na atividade Só não corre e corre aí né Jair Ô Jair Deixa eu falar consigo uma coisa aí Explica pro pessoal E como é que funciona Esse esquema todo aí Fala um pouco sobre esse carro aí Jair Que é um carro top demais aqui Eu não sei falar Porque é coisa muito top Eu sei falar só do carro do canal Porque o carro do canal É um carro Como se diz Analógico Não tem nada eletrônico Esse carro aqui é muito top Fala aí pra nós aí Então esse Renault aqui É um Renault a diesel 1.5 1.5 É um carro bem top Bem É um Renault aqui é diferente O conceito de Renault aqui na Europa É diferente do conceito de Renault no Brasil Eu mesmo Renault no Brasil Eu tenho muito preconceito Porque eu sei que os carros Que tá aqui na Europa Não são os mesmos que dão no Brasil Então Ele é todo automático Automático não né Ele é todo Cheio de sensor Esse carro aqui Roberto aí fora Ele já tá pitando aqui Porque ele tá muito próximo Do carro aqui na lataria Tô encostado aqui Deitado no carro O carro já tá pitando Mandando ele desencostar né Aqui tá o painel de controle do carro Esse carro tá fazendo comigo No Nagado Porque ele tem 5 modos 5 modos de dirigir Ele tá no modo agora Deixa eu ver aqui Se eu consigo colocar aqui Ah tá É aqui Ele tá no modo eco Ele tem 5 modos Ele tá no modo eco Que é o modo mais econômico que tem Mas tem o modo Esporte Que ele bebe mais Comfort Esse modo eco aqui Tá dando 22 Por litro De diesel Então Tá em bom moto no Brasil Um carro muito econômico mesmo hein cara E é um carro a diesel né Esse aqui é a diesel A gasolina né Que eles falam aqui É um carro a diesel 1.5 Então Estou bem satisfeito com esse carro aqui E você tava falando aí Você tava falando aí Que esse carro por exemplo Na autoestrada Se você quiser colocar ele automático Tipo assim Andar 120 por hora Se você não quiser nem acelerar Nem nada Como é que funciona isso aí Explica pro pessoal aí Pra quem não entende de tecnologias Ele tem um sensor na caixa Na caixa dele de marcha né Que você aperta aqui ó Aqui tem o Tá lá no painel Mostra lá Limitador O limitador Eu coloco quantos minutos eu quiser Que ele vai Que ele vai trafegar Ou tem o regulador Regulador aí né Do lado aí né Ele vai regular na velocidade que eu quero Sim Ou na velocidade da via Que ele vai regular Então Tudo pra deixar o carro no conforto Tudo pra dar segurança E você gastar menos Aqui Bacana demais né Então você pegar um passageiro aqui Se você quiser colocar aí 130 daqui pra Lisboa Você não precisa nem acelerar Nem nada Ir conversando Descontraindo Tudo bacana né Isso E vai até a 130 Mas como é cheio de radar aqui Cheio de radar não Mas tem muito radar escondido aqui Então não sugiro ninguém Colocar o carro a 130 não Pois é Eu errei aqui na velocidade Vamos colocar a 120 Mais baixinho um pouquinho né Eu digo na via rápida Na autoestrada né Porque se for aqui dentro Não Aqui dentro é 60 40 50 Dentro da estrada A gente já sabe Que aqui é limitado né Mas na autoestrada O cara pode puxar um pouquinho Você com essa máquina Aqui no Palisboa Você pode voar Se quiser 5 lugares né 5 lugares Vamos mostrar pro pessoal aí Deixa eu abrir aqui Mostra aí É um banco de couro com um revestido de tecido Que tecido que é esse aqui Já sei que é tecido bom Não é um carro completo né Jair Um carro completo né cara A porta-maro dele é grande hein Tô aí com a minha marmitinha Marmita Marmita tá aí Ó você é econômica hein cara Você sabe poupar dinheiro hein Marmita tá aqui dentro Parabéns Água Ó isso aí cara Bacana Porque daqui eu paro Vou pra academia né Tá água tá aqui Academia Aliás Academia aqui não dá água não Academia aqui Você tem que trazer água de casa Ah é? Não tem o bebedouro lá Não tem nada Não existe bebedouro aqui não gente Ou você traz água de casa Ou você vai malhar na seca Bacana Bacana Vamos lá Vamos lá falar mais um pouco aí Sobre o esquema aqui Ô Jair É Você começou Igual eu falei pro pessoal Aqui que você tava na Uber né Uber moto né E agora você passou pra Uber carro né No carro E explica pro pessoal aí Como é que tá funcionando o Uber carro Explica pra eles aí a questão da Da cena da carteira Já falei pra eles que tem que ter residência Pra quem chegar aqui Sem hipótese Com passaporte não tem jeito gente Até uns dois anos atrás Conseguia trabalhar normal Agora mudou muito o esquema aqui A Uber tá praticamente legalizada A Uber carro Tá praticamente legal no país Tá legal Só que os imigrantes que chegam aqui Querem trabalhar na Uber carro Não conseguem gente Só quem já tá aqui Quem tem residência Ou quem vem com os vistos De turismo Visto de D7 D2 Ou outros vistos né Explica aí Quanto é que você pagou Pra legalizar Lá na IMT Você junta a IMT ou Olha eu vim com Já vim do Brasil Com um visto já D7 Que é o visto de rendimentos Aposentado No meu caso é rendimento Vim com visto Quando eu cheguei aqui E eu já tinha marcado o SEF No Brasil Dei entrada No SEF No Brasil Cheguei aqui É só Cuidar com o aparecimento E ver a documentação Que eles perdem Aí Três semanas depois Chegou A residência Pra mim A minha carteirinha de residência Ah o título de residência né O título de residência Chegou pra mim Aí Mesmo assim Eu já estava trabalhando na Uber Porque a Uber aqui De moto Eles aceitam Você está com o passaporte brasileiro Até seis meses E a carteira brasileira Que vale aqui Até por seis meses Três meses Depois você vai no SEF E pede renovação De mais três meses Eu já estava lá Mas Sinceramente Dei Talvez eu cheguei tarde Mas do início Estava dando dinheiro Mil e quinhentos Estava tirando mais ou menos Por mês Eu no máximo Que eu fiz Na Uber aqui Foi duzentos na semana Mas mesmo assim Trabalhando doze horas Por dia A quinze E segunda a segunda Estando na rua Depois disso Acabou Depois disso Eu saia Eu ficava Fazia Quinze euros Por dia Normalmente Dez horas de serviço De quinze a vinte e um Aqui em Porto Em Lisboa Eu já não sei Que perto de Lisboa Está rodando um pouco mais Aí resolvi sair Estou esperando aí Deu uma rodada aí Fiz umas fichas Na Pix Também aí Mas Feito essa oportunidade De eu trocar minha carteira Eu troquei minha carteira Você foi no IMT Trocou e pegou um código Que é o código Como é que é esse código? Sim Eu fui lá no IMT Antes da minha IMT Eu fui fazer Eu fiz exame médico Porque eles pedem exame médico Para fazer a troca da carteira Peguei o exame médico Paguei Eu posso fazer Eu poderia ter feito No centro de saúde Mas centro de saúde Como eu estava com pressa Eu poderia ter Foi pagado cinco euros No centro de saúde Mas tinha que marcar Até marcar Aí como eu fui Na autoescola Na autoescola Eu já peguei praticamente Um dia para o outro O doutor já emitiu O exame médico Com todas as qualificações De qualquer Fazer uma carteira de caminhão Futuramente Então Já pedi para ele fazer O exame médico Que vale por seis meses Da A Até a categoria E Que seria Para caminhão Depois que eu fiz isso Eu paguei Paguei vinte e cinco euros Porque eu não quis fazer No centro de saúde Ah, vinte e cinco euros Para fazer o exame médico Para fazer o exame médico Ok, ok Mas eu poderia ter pagado cinco Mas depende da pressa No centro de saúde demora Demora E você quis agilizar Ser rápido, né? É, eu já peguei Esse certificado médico Essa certidão médica Fui no consulado Paguei mais quinze euros Numa certidão De negatividade De pontuário De CNH Eu trouxe do Brasil Mas do Brasil Que eles não aceitaram Então você Vai no consulado também Você paga Você recebe na hora Na hora, né? Quinze euros Quinze euros? Quinze euros Aí você vai Você pega lá Leva no MT No MT Eu já tenho um vídeo E o pessoal já sabe o endereço No porto ali Paga mais trinta euros Prontinho Aí a moça Te dá um papel Que esse papel Você pode dirigir Até chegar a sua carteira Em quinze dias Em quinze dias Depois chegou a carteira Na minha casa Mas eu já podia ter Com esse papel Eu já podia ter Levado na Uber Pra começar a trabalhar Porque eles aceitam Que é o certificado Qual classe que é? Classe de passageiro? A minha No caso Aí depois Que você não pode fazer isso Tudo junto Depois que sua carteira É emitida A carteira sua É emitida Você tem que chegar Você tem que pedir Você quer trabalhar De motorista Táxi Uber Ou caminhão Aqui são divididos Em grupos Carro e moto A e B Ponto Passageiro É B Mas você tem que Vai pro grupo 2 Que é caminhão Ônibus E táxi Então pra você Uber também Enquadra nessa categoria 2 Então você tem que Pagar mais 30 euros Aí você tem que pagar O psicotec 50 euros Mais o psicotec Vai por 2 anos E mais 30 euros Você tem que ir lá No MT Fazer a troca de novo Pra essa categoria Aí eles vão fazer Uma outra carteira Pra você Vai te mandar Em 15 dias Eles vão ficar Com essa carteira Retida lá E vão ajudar De novo um papel Pra você ter E ir pra categoria 2 Ah, entendi Então pro pessoal entender Você foi a primeira vez Pediu a categoria Pediu a carta do Brasil Trocou, né Depois E fez o pedido, né Sim Depois você voltou novamente Fez outro pedido Que é pra trabalhar Com classe de passageiro Que é Uber, né Uber E depois pagou A taxa novamente Outra taxa, né Outra taxa de 30 euros 30 euros E agora Chegou na sua casa Com 15 dias Isso E agora você já tá Permitido a trabalhar Com passageiro Com Uber, né Porque já tá legalizado No país, né Com Uber, com táxi Eu já estou legalizado E até com caminhão também Porque eu já tô no grupo 2 Já inscrito Ah, se você quiser trabalhar Nos pesados, no caminhão Pode, né Tem que ser no grupo 2 Ah, bacana Olha, essa informação bacana Que muita gente não sabe como é Então é bacana E deixa eu te fazer uma pergunta E essa semana Ah, pode falar A Uber foi legalizada Aqui mês passado O presidente assinou Dia 1º de novembro Vai entrar a nova lei Dos aplicativos Não é só Uber São todos aplicativos Então praticamente todo Até o motorista autônomo Vai ter que ter empresa Eu vou trabalhar só pra mim Eu vou ter que constituir empresa De qualquer jeito Porque agora Eu não preciso constituir empresa Se eu quiser trabalhar Você como trabalhador individual Na Uber é só ir na finanças Pra fazer um cara Como trabalhador independente De transporte passageiro Pra me emitir o recibo verde Agora não Agora eu vou ter que ser Trabalhador coletivo Vou ter que fazer Uma inscrição coletiva Essa tá na lei A lei entra dia 1º de novembro Entra em vigor Tem até 120 dias Pra tá legalizando tudo Se eu quiser Ah, essa é a nova lei Então que vai ter agora Nova lei do aplicativo Você tava falando comigo Que tem uma nova empresa No mercado forte aí Como é que chama a empresa? A empresa chama Taxify Como é que chama? Taxify Ah, deixa eu mostrar pro pessoal Ver o nome aqui Que é uma nova empresa No mercado aí Que veio pra concorrer forte Aí, não veio? Aí, rapaziada O nome é esse aí, ó Veio pra concorrer forte Na praça, hein? Taxify Tô não esperado Tô quase Só tô esperando A minha documentação Essa aí Aprovada a documentação Porque você manda a documentação Igual a Uber Eles tem que Eles tem que Liberar o cadastro Por enquanto Não tô trabalhando neles Não, só tô esperando Nessa semana Deve estar regularizada Deve estar começando A trabalhar no Taxify Pois, pois Por enquanto Você só tá aguardando, né? Sim Porque é uma empresa Nova no mercado, né? Isso Eu comecei a trabalhar Na Uber Na Uber como parceiro Não é na Uber, né? Porque a gente pode Nem falar Uber A gente tem que Comecei a trabalhar Como parceiro de aplicativo Você trabalha Pra um parceiro, né? Pra um parceiro de aplicativo Na quarta-feira E... Não sei Eu tô... Tá, por enquanto Tô trabalhando Como muito Que na média De 15 horas De 12 a 15 horas Por dia Mas de quarta-feira Até agora Meu rendimento Tá sendo esse daí Esse é o seu rendimento, né? Isso Você fez 74 corridas? Isso E o valor total Que você fez foi esse? 386 euros Esse é o valor já Incluído já O IVA Já tem tudo incluído já aí Já tá tudo incluído, né? Tá tudo incluído Porque o Uber Dá o IVA a você, entendeu? O Uber te paga o IVA Aqui já tá com o IVA já Mas o pessoal Acho que esse valor aqui É o total não Aqui você tem que tirar 386 Você tira os 23% do IVA aqui Mas o IVA aqui Já tá incluído já Entendeu? Ah, nesse caso aqui O Uber O Uber carro tem o IVA também Incluído? De 23%? Tem tudo Eu pensei que era só na restauração Não, porque você tá fazendo Recebo Verde Ah Qualquer Recebo Verde é 23% Eu pensei que Que era só na barra da restauração Não, você tem que emitir Recebo Verde Olha, tá bem Mais uma coisa que eu aprendi É, mas qualquer Qualquer atividade Recebo Verde Você tem que pagar 23% Pois, olha É mais uma coisa Que eu não sabia Bacana Então essa semana Você trabalhou 4 dias Fez esse valor ali, né? Isso Então quem quiser somar 5 horas Eu tô trabalhando Eu só tô Parei um pouco Pra fazer o vídeo aqui Pra dar uma informação Pro pessoal aí Mas daqui a pouco 5 horas Já começa a correr atrás De novo aí, né? Já, tô voltando Então, o que você tem que me falar De experiência aí? Um pouquinho de experiência Você tava na moto A moto tá ruim Aqui no carro tá um pouco melhor? Ah, só pelo valor aí 386 Já tá muito melhor Do que na moto, né? Tá muito melhor Do que na moto E fora que você anda Nesse carro top aqui Só curtindo aí O verãozinho aí, né, cara? Aí você tira aí O gasto Como esse carro aqui Eu abasteci Até hoje Deu 80 euros Desde quarta-feira Você abasteceu com 80 euros? É 80 euros E agora meu carro tá agora com Hoje eu não vou abastecer mais Eu rodei Tá dando ali Tem um mais pouco Ali já tá Dá pra rodar Mas hoje também E aqui tá o A quilometragem que eu fiz Nesses quatro dias Só carregar um pouquinho Aqui tá Ah Daqui a pouco eu mostro Tá carregando a travou Porque eu liguei o carro Deixa eu ligar esse carro aqui Porque senão Deixa eu fechar essa porra Aperta o Aperta o Coloca o pé no A na embreagem? É Ah não, agora já deu ali Já deu 786 quilômetros Que eu rodei Desde quarta-feira Desde quarta-feira, né? É Então Mais ou menos Mil quilômetros 80 euros Eu consigo Rodar Caramba, o carro é econômico mesmo, hein, cara? 80 euros 80 euros Mil quilômetros Pô, o carro é econômico Porque esse tanto de gasolina que tem Dá pra me rodar mais 200 quilômetros fácil Caramba, o carro é muito econômico Será quanto custa um carro desse no Brasil? Deve custar pra ir uns 100 mil reais, hein? Esse carro Não, você é doido 100 mil Esse carro no Brasil Ele não tem no Brasil Porque até por ser diesel No Brasil não tem carro a diesel Mas Se fosse no Brasil Estar fazendo as contas no Brasil Em torno de 250 mil 250 mil? É Porque esse carro aqui Ele custa 30 mil euros O euro tá 5 Hoje A cotação tá 5 Então com o euro a 5 A 5 reais A 30 mil Você coloca aí 150 mil reais Só Só a conversão Mas como o Brasil Você paga praticamente 70% de imposto Sobre produto importado Então você coloca aí 70% Sobre 150 mil É dinheiro em torno Mais ou menos 250 mil 260 mil Caramba, rapaz Então é muito dinheiro mesmo A Renault não tem montadora no Brasil, não? Que a BMW tem, entendeu? Tem Então se a Renault tem lá Importadora Montadora lá Então não é carro importado Então é mais barato Passa a ser Passa a ser um carro nacional Não, mas esse carro Eu peguei um preço do Do Renault Megane no Brasil Que é o top da Megane O top do Brasil Que é a Renault Que é o Megane Ele tá 100 mil reais Ah, tá bem O top 100 mil reais o Megane Entendeu? Então só pra você ter uma base Esse aqui é o talismã, né? 1.5 A diesel ainda Que não existe carro a diesel no Brasil Ah, tá bem Olha, eu não entendo muito não Mas bacana Ô, Jair Bacana aí pelas suas ideias aí, cara Valeu mesmo Sabe o que é? É que eu tô dando um toquezinho, pessoal Como é que funciona o aplicativo Você tá perguntando Ô, Roberto Tem Uber aí em Portugal? Como é que é? Eu já falei, pessoal Olha, acompanha outros canais Que você vai saber sobre Uber Tem muito em Lisboa Tem muito aqui no Porto e tal Aí eu lembrei que você mudou aqui Da moto pra carro E vamos fazer esse videozinho aqui E do carro pro caminhão Pra solda, né? Futuramente Ah, é? Tô tirando carteira de caminhão Porque é meio à vontade Aí cair no caminhão E rodar na Europa Aí por menos uns dois anos E andar na Europa Pra fazer trabalho de caminhão Porque isso aqui pra mim é só pra... Quebrar um galho, né? É, a gente tem que pegar A gente quebra galho Porque a gente... Toda profissão que a gente faz É profissão Pois, pois A gente não pode desmerecer Nenhuma profissão, não Tem razão, tem razão Então, isso aqui é minha profissão Exatamente Futuramente Soldador internacional Então a gente não pode muito Então a gente tem que ter sempre Os decks abertos, né? Pra dar certo numa coisa Dar certo em outra, né? Dar certo em outra Porque, igual eu falei com você Eu fiquei sério Eu morava em Londres Quatro anos em Londres Voltei pro Brasil Fiquei sete anos no Brasil Trabalhando Como representante Depois fui taxista Fiquei quatro anos Trabalhando com taxista no Brasil E agora Voltei pra cá Porque eu não aguento mais Eu nem precisava Tá aqui trabalhando aqui Eu nem precisava Tá aqui na Europa Porque a minha vida no Brasil Era Em vista da maioria De como tá o Brasil Porque tem dois meses Que eu tô aqui Pô, você tava contando pra mim Que no Brasil Você era taxista Você tinha uma vida estável Você tem suas coisas tudo bacana Lá, né, cara? Você mostrou a foto da moto Que você tinha lá, né? Aquela moto sua Tinha uma cabazaca De quarenta mil Quer dizer, se for questão financeira Você nem precisava tá aqui, né? Se for pensar assim, né? É questão financeira não Não tem filho Eu tenho meus pais estão lá Você tinha um táxi seu, né, cara? Eu tenho meu táxi ainda Ah, você tem um táxi ainda, né? Meu táxi tá lá alugado Aluguei meu táxi Tá alugado Toda semana O cara deposita pra mim um dinheiro Todo mês Então Eu tô aqui é porque Você tá aqui com um burro Amarrado na sombra Tranquilo, né, cara? Não, porque se não tá aqui não Não, não modo de dizer Brincadeira assim, não modo de dizer É, aqui é 15 horas Aqui no Uber Vou começar a voltar agora aqui Às 5 horas da tarde Eu volto pra casa 3 horas da manhã Pra amanhã 10 horas da manhã Tá de tarde de novo na luta Mas é porque Quando você vem embora Quando você vai Você mora na Europa Como eu morei em Londres 4 anos na França E quando você vem Pra Europa E quando você volta pro Brasil Não é a mesma coisa A gente não Eu Particularmente Eu não me senti muito incomodado Em relação a muita coisa Questão de violência Questão de Tratamento Questão social Questão de emprego Questão Não é só por mim É pra parentes Amigos Questão dos brasileiros Sim Entendeu? Então eu me sinto muito incomodado E eu infelizmente Como a maioria Tá fugindo do Brasil Mas não queria Tá fugindo do Brasil Eu queria tá no Brasil Porque era o país que eu nasci Foi o país que eu amo Mas Infelizmente Como as coisas estão Quem dera Se eu pudesse trazer Minha mãe Trazer meus irmãos Trazer meus parentes Trazer meus amigos Colocar o Brasil Aqui dentro de Portugal Mas olha Ô Jair Não vai ser preciso não Sabe por causa de que? O senhor Senhor Bolsonaro Meu nome é Jair Mas não é Bolsonaro não Ô Jair Não vamos falar de política não Deixa a política parar Deixa a política parar Eu não sei Não vou falar de política não Porque Aliás Eu não entendo nada de política Mas Pelo que eu vejo na televisão lá O Bolsonaro parece que vai ganhar E vai ser bacana Mas não vamos falar de política não Ô Jair Olha Obrigadão aí pela entrevista Que você deu aí Pra galera do Brasil aí Pra ele saber como é que funciona É Mas quem tem um sonho Pra vir pra Europa Pra fazer o que for Você pode chegar aqui Vai comer o pão Que o diabo amassou Pra quem não tem um preparo Pra quem não tem O Roberto eu conheci Assim do nada É o meu melhor amigo Que eu tenho aqui em Portugal Todo dia a gente conversa As pessoas quando vêm pra Portugal Não conseguem falar com o Roberto Fala comigo Pra eu entrar em contato com o Roberto Porque é difícil Falar com esse homem aí Esse homem aí Ninguém atende Não atende Porque fica na moto também Na luta o dia todo Pois é correria Aí eu atendo E passo pra ele Deu uma filtragem Mas tô aí Pra ajudar ele Quem quiser também É isso Chegando aqui Porque as pessoas pedem muita ajuda Tando no Brasil Pra tá Mas não é difícil A gente quer ajudar Mas tá no Brasil é difícil Tem que tá aqui mesmo Porque é difícil Tá fazendo Negócio de contrato de trabalho Eles não dão contrato de trabalho Pra turistas Tando no Brasil Não tem como Entendeu A não ser que você é bem qualificado Igual o Roberto Trabalha na área da solda Ele conhece muita gente Da solda aí A não ser que a pessoa seja top mesmo Da solda até avião no ar Voando Entendeu Aí o cara consegue um contrato Consegue alguma coisa Consegue contrato Mas fora disso É o que a maioria das pessoas querem É o sonho Ter um contrato aqui Pra ter um documento Pra ficar legal Mas não desiste do sonho não É o que eu falo Correr atrás sempre Ter foco Ter fé A gente vê que todo dia As pessoas voltam pro Brasil Porque não deu certo aqui É assim mesmo Mas a gente pode usar o exemplo Das pessoas que não dão certo Pra nós mesmo não Cada um faz a própria história Tem gente que acostuma Como eu acostumei Mas eu conheço muita gente também Que está aqui chorando Querem voltar pro Brasil Porque não acostumou Então cada um é cada um A gente não pode ficar A gente não pode ficar Limitando a nossa vida Ouvindo os outros Mas não ouvir ninguém É você chegar Fazer o que você tem que fazer E vir Não deu certo A vida continua Não é desesperar Pois é É o que eu falo pro pessoal aqui E é isso rapaziada Igual quando você chega aqui Às vezes o que eu estou apertado No corre-corre No dia-a-dia aí E a salvação aí É o nosso amigo lá Do Dog e das Antas É a esposa dele Poliana É o Domingos Mecânica É pastor E o Jair aqui Toda vez que eu estou agarrado Aqui com qualquer problema Ligo pro Jair Ô Jair Olha estou precisando De um cara pra colocar Na Uber aí Ô Jair Maruguel Eu estou aqui há 20 anos Eu estou aqui há dois meses Eu tenho que Arrumar emprego Arrumar aluguel Exatamente Toda hora que eu estou apertado Aqui olha Esses dias chegou escrito Aqui está precisando De um apartamento Eu não sabia de nada Liguei pra ele É precisando de casa Hoje mesmo liguei pra você Falei que está precisando De um quarto urgente Um cara está aqui No rosto não tem quarto Eu liguei pro Jair Foi essa semana Eu te liguei né Precisava de um parceiro Pra Uber O cara estava desempregado Aqui caçando parceiro Liguei pro Jair Porque as pessoas conseguem A gente não dá resposta A culpa é minha De que todos eles Que você indicou E conseguiu Todos eles já estão trabalhando E eu que não te repassei Por causa da correria Mas conseguiu Rapaziada Olha está dando certo Entendeu O negócio aqui é Igual eu falei com vocês Tem muitos contatos E um contato vai passando Pro outro Igual vocês tem meu contato Se eu não conseguir resolver Pra vocês Já passa pro Jair Se o Jair não conseguir resolver Ele passa pra outro Ele manda pros grupos Porque tem um monte de grupo aqui E vai passando né Jair E assim a gente vai formando A família aqui gente É isso aí rapaziada Olha Vocês já estão cansados De escutar a gente aí Quem quiser adicionar No meu grupo de D7 Eu coloquei online aqui Que eu tenho que começar A rodar agora D7 Como é que é Explica do grupo aí Pra você passar É um grupo de WhatsApp Eu tenho pra igual Como eu Mas só pra quem Quer fazer o D7 Ou quem tem condições De fazer o D7 Porque o D7 De um mês pra cá Fechou muita porta Então Já vou falando Pra fazer o D7 Hoje em dia Até aposentado Tem que ter Doze meses De depósito Numa conta portuguesa Tem que abrir o banco Tem que abrir uma conta No Milena No Rio e São Paulo E depositar Doze meses de salário Esse é o principal E é o resto Da documentação que eles pedem Mas quem não tiver Os doze meses O CERF não tá dando mais Visto pra ninguém Do D7? Isso E alguém entra em contato Com você? Como é que é? Não manda pra mim não Porque eu já tô agarrado Eu também tô agarrado Tá agarrado? Então tá bacana rapaziada Pesquisa, pesquisa Não, eu tenho É o grupo de WhatsApp Entendeu? Eu tenho um grupo de WhatsApp Mas é Pesquisa Eu comecei Eu comecei em março Até em março Eu nem sabia que ele tinha D7 Eu só fui descobrir D7 Porque meu visto Pro Estados Unidos Foi negado Eu ia vir pra casa Até como turista Mas Por acaso Eu comecei a estudar Estudar, estudar, estudar Li muito Entrei muito Eu descobri o D7 Descobri que o perfil O D7 dá pra mim Que eu sou taxista Com rendimentos Então Deu certo Tô aqui Entendeu? Tá aqui né? Mas é porque eu li muito Pesquisei muito É que muita gente chega Nos grupos E quer saber a coisa No final Ah, como é que faz Não, a pessoa tem que chegar Pra saber como é que faz A pessoa tem que estudar antes Procurar ler Pra depois chegar no grupo Pra sanar as dúvidas Não é pra saber como faz Entendeu? Tem que chegar só pra sanar as dúvidas Agora a pessoa quer saber Como faz Desde o processo Desde o início Aí fica difícil A gente fica parado Agora eu paro O meu serviço aqui Pra ficar dando explicação Toda hora Então Mas o grupo tá aí Quem quiser me adicionar Quem quiser entrar no grupo Lá do D7 lá É o Coloca o telefone aí Como é que faz Pode colocar aí Pode falar que é melhor É o Quer olhar aí? Não, não É o Eu tenho de cabelo Ah tá É o 926 303 868 DDD de Portugal 351 É mais 351 rapaziada É isso Que eles estão Um pouco de complicação lá Mas é isso Falou pai Falou filho Vamos que vamos Pra começar a trabalhar aí Fica com Deus aí Vamos na luta né Daqui a pouco Tô na sorte com você É isso aí É isso aí Os seis meses imagino eu É isso rapaziada Vamos que vamos Domingão Olha como é que tá O tempo bonito aí Tá muito bacana o tempo aí Vou até ficar no McDonald's Aqui de uma vida É eu vou ficar aqui No McDonald's Vou ficar aqui Com a minha mochilinha ali Não tô fazendo nada mesmo Vou ver se pintou Uma entreguinha aí Eu tô ali no aplicativo Uber Moto E ele tá aqui online No aplicativo Uber Carro E vamos ver quem toca primeiro Aqui Nós tá aqui na competitividade É isso rapaziada Um abraço a todo mundo aí E quem tiver aqui Com residência Tudo Já sabe como trabalhar Na parte de Uber Carro É só dar um toque no Jair É só dar um toque no Jair